Bom, eu acho que a gente já pode meio que começar situando aqui o que é ARM, para que as pessoas que ainda não estão familiarizadas com esses termos possam entender, e já relacionar isso com o Linux. Eu vou falar aqui, gente, de uma forma muito simplificada, para deixar a conversa mais simples, mais fluida, beleza? Mas se vocês quiserem mais detalhes no nosso blog, se você procurar, e também no Diolinux News, a gente tem conteúdos mais detalhados para quem quer se aprofundar nesse assunto, beleza? As arquiteturas RISC, que é uma sigla para Reduced Instruction Set Computer, e SISC, que é uma sigla para Complex Instruction Set Computer, são fundamentais para a gente poder entender como que os processadores funcionam. A arquitetura RISC, ela tem a característica por utilizar um conjunto bem reduzido de instruções que são projetados para serem executados rapidamente e com muita eficiência energética. Isso é possível porque as instruções são simples e otimizadas, permitindo que cada uma seja executada em um único ciclo de clock. Por outro lado, a arquitetura RISC possui um conjunto bem mais amplo e complexo de instruções, permitindo realizar as mesmas operações, mas muito mais complexas em uma única instrução. Isso pode simplificar a programação, mas também exige um hardware bem mais complexo e muitas vezes um consumo energético maior. Enquanto a RISC é comum em dispositivos móveis e sistemas embarcados, devido, novamente, a sua eficiência energética, o SISC é frequentemente encontrado em computadores pessoais e servidores, onde o desempenho em operações mais complexas é essencial. Algumas arquiteturas têm suas vantagens e desvantagens, e a escolha entre elas vai muito depender da necessidade de cada aplicação ou de cada projeto. Alguns dos processadores RISC mais conhecidos incluem os diversos designs da ARM, que só podem ser usados via licenciamento e são utilizados na vasta maioria dos dispositivos móveis que a gente tem hoje. Existem também os processadores da MediaTek, mas é uma disputa meio complicada no momento. Ainda falando dos tipos de processadores, a gente pode citar o MIPS, que também é bastante empregado em alguns dispositivos eletrônicos de consumo. Ainda falando da arquitetura RISC, existe uma subarquitetura chamada RISC-V, que ela é baseada no RISC e é totalmente de código aberto. Do lado do SISC, nós temos principalmente os processadores da família x86 da Intel, que incluem as diversas gerações de Pentium e Core e alguma coisa. Do lado da AMD, a gente pode citar o Ryzen e os antigos Phenom, todos os processadores que ela já vem colocando no mercado ao longo dos anos. O ARM é uma arquitetura antiga já também, mas ela tem sido muito popularizada, principalmente por conta de smartphone. Tirando alguns celulares da ASUS em um período muito específico, que vieram com x86, a grande maioria dos smartphones é ARM. Então, tipo, a Qualcomm, os Snapdragon, os MediaTek, os processadores próprios da Apple, todos eles são ARM. E por conta deles serem popularizados em smartphone, eles sempre tiveram um foco muito grande em consumo de energia. Enquanto um celular que ele está na bateria, você precisa ter um consumo energético bem pensado, para que você não tenha um celular que acabe a bateria em duas horas e você tenha que ficar o tempo todo na tomada, senão ninguém ia comprar. A gente vai deixar um link de um verbete da Wikipedia que tem mais detalhes técnicos sobre isso e a gente não vai estressar isso aqui agora. Mas o que a gente precisa basicamente entender é que, sei lá, nos últimos 40 anos, o mercado para desktop e para computadores, computação de forma geral, conseguiu se acomodar em torno do x86, porque ele tem alguns benefícios em relação ao ARM e ao RISC, que é o tipo de arquitetura que esses processadores utilizam. Só que, como nós bem sabemos, a nossa amiga Apple, ela é especialista, ela desenvolveu a arte ninja de pegar coisas que já existem, pensar elas de uma forma um pouquinho diferente e criar uma coisa nova e te vender por um preço absurdo. Quando a gente fala do iPhone, por exemplo, o iPhone original, lá atrás, ele usou tela touchscreen que já existia, inclusive em produtos da própria Palm, existiam, né? Eles nem chamavam de smartphone naquela época ainda, né? Existiam, sei lá, telefones celulares com tela touch naquela época. Um monte de coisas que a Apple colocou naquele pedacinho de plástico mágico chamado iPhone, já eram tecnologias que estavam no mercado há 10, 20 anos, às vezes. Mas eles conseguiram fazer de uma forma que se tornou interessante. E eles conseguiram essa proeza novamente com os processadores ARM. Eles já vinham trabalhando em diversas gerações de processadores ARM para o iPhone. Os iPhones utilizam processadores da Apple já há algumas gerações, mas no desktop eles continuavam utilizando processadores da Intel. Em algum momento eles perceberam que, para que eu vou dividir o dinheiro tão suadinho que eu arranco de todos vocês com a Intel, se eu posso ficar com todo ele para mim, né? Agora, nesse mercado de PCs, né? Aquela negócio que chama de PC, né? No mercado de Mac, foi uma revolução também, mas foi diferente, né? Foi num ponto muito mais técnico da coisa e não de produto. Porque, se você já chegou a usar um Mac com Intel, ele tinha dois grandes problemas. Um, é questão de bateria, que isso até hoje, notebooks com x86 tem esse problema de bateria, que a bateria não dura muito. Se você tem um Nitro 5 na sua casa, algum desses computadores gamer, você sabe que, tipo, fora da bateria, fora da tomada, ele vai durar, tipo, duas, três horas no máximo. Tipo, não dura um dia de trabalho. E um problema que a Apple tinha especificamente era uma questão de temperatura. A ponta de, tipo, ter casos do computador queimar a sua perna, sabe? De você colocar ele. Porque ela queria fazer aquele computador ultra fino. Ela nunca quis abrir mão disso. Só que os chips x86, eles geram mais calor. Então, isso era um grande problema. Então, os processadores Intel, nos Macs, eles tinham muito problema de Thermal Trottling, né? Ele tava sempre ali no palo do que pode, perdendo desempenho. Não era uma experiência legal. E aí, com toda a experiência que ela tinha em lidar com processadores ARM, por causa do iPhone, que é o que ela mais vende é processador ARM, ela conseguiu trazer esses processadores ARM pro PC de uma maneira mais potente. E, querendo ou não, ela resolve esses dois maiores problemas. Mas, de fato, ela não criou a tecnologia. Porque já existiam computadores com Snapdragon, com Windows ARM no mercado. Quem tá habituado com o ambiente Linux, seja desktop ou servidores, já tá habituado também a, pelo menos, ouvir falar de ARM. Porque, como muitos de vocês conhecem, o Raspberry Pi, que é um projeto muito conhecido na comunidade de software livre, usa ARM desde sempre. Ele tem diversas opções de modelos com maior poder de processamento ou menor poder de processamento, que você pode utilizar pra criar servidores, pra criar desktops, pra criar IoT. A gente tem um monte de outros hardwares parecidos. Também o Arduino utiliza ARM. Então, a maioria das distribuições Linux, com poucas exceções, se você for pegar as mais base, Debian tem Debian pra ARM, Fedora tem Fedora pra ARM, Ubuntu tem Ubuntu pra ARM. Eu acho que o Art não tinha oficialmente, mas eles já começaram publicamente a dizer que eles querem começar a disponibilizar a Art Linux pra ARM também. Talvez, até já exista alguma coisa da comunidade não oficial, mas agora, oficialmente, eles querem que também exista Art Linux pra essa plataforma. Então, a gente tá vendo que existia essa tecnologia dentro da esteira de várias possibilidades disponíveis já há muito tempo, mas ela era uma coisa meio nichada. Era mais de entusiastas, pessoas que conheciam um pouco mais que tinham a possibilidade de mudar entre as arquiteturas. E o Linux sempre ofereceu suporte pra isso, desde longa data. O Windows também, com maior ou menor grau de sucesso em algumas situações. Mas, quando a Apple traz a principal linha de produtos deles pra ARM, cria um marco no mercado. Quando eles anunciaram isso, e com toda a firula, toda a pompa que a Apple gosta de fazer, a gente até chegou a comentar num geocast, eu citei num geocast que, cara, a partir de agora, as outras empresas vão começar a levar ARM pra desktop mais a sério. Porque era um movimento natural. A Apple falou, ó gente, eu tô aqui, nadando no dinheiro aqui, fazendo isso, mostrou que as pessoas estariam interessadas em migrar pra uma arquitetura diferente, desde que ela fosse atraente, desde que ela agregasse alguma coisa. E é lógico que as outras empresas, mais cedo ou mais tarde, iam tentar morder a fatiazinha do bolo que tá disponível, né? Então, realmente, eu acho que o Linux, ele tem uma grande vantagem aí. Porém, o Raspberry Pi, ele é um produto de nicho, né? Ele é um computador ali pra você fazer uns projetos muito específicos. Não é um computador a nível um MacBook, um Acer Nitro, um desktop ou qualquer outro. Você vai sentar ali, ver vídeo em 4K, que você vai jogar um jogo, você vai editar um vídeo. Realmente, ele não tem poder pra isso, justamente porque não é o objetivo dele. Existem, sim, alguns modelos que são bem parrudos, parrudos para um Raspberry Pi. Vamos deixar claro isso. Você consegue colocar mais memória, que você tem processadores, até que aguentam reprodução de vídeo em 4K. Mas, por exemplo, comparando especificamente o que a Apple fez com o que a gente tinha, ninguém ia chegar assim e pensar, cara, eu preciso montar uma máquina pra produção pra eu editar vídeos em 8K e fazer render num tempo humanamente aceitável, não passar 3 dias pra fazer um render. Vou comprar no Raspberry Pi. Ninguém se é isso, porque não era o objetivo do produto. Era um ARM com todos os benefícios que ele tem, com todos os méritos que ele tem, mas não era pra atender esse público. enquanto a Apple criou uma máquina, criou, não, né? Enfim, ela criou um produto. Dizer que ela criou uma máquina um pouco exagera, mas ela criou um produto que pode ser uma opção nesse sentido. Eu preciso tocar uma empresa de produção de vídeo. Quais são as opções? Olha, você pode comprar um desktop convencional, um AMD ou Intel com uma NVIDIA que vai pagar um rim ou você pode pagar um rim e comprar uma máquina da Apple que usa uma arquitetura totalmente diferente, integrada e tal. Até esse é um ponto que a gente pode talvez entrar um pouco mais de detalhes também. O que que faz, uma das coisas que faz o ARM ser diferente do PC? Um outro aspecto, quando a gente fala de ARM, de novo, a gente está generalizando pra tornar a conversa mais fácil. O que torna o Apple Silicon e o ARM de forma geral diferente dos processadores é que o ARM geralmente ele é vendido na forma de um SOC, que é um System on Chip. Então, o Raul sofreu com isso e esse eu acho que foi um dos maiores motivos pra você acabar saindo da plataforma. O Apple M1 e outras soluções baseadas em ARM, eles são tudo em um. Então, a memória é soldada junto com aquele conjunto, a placa de vídeo, o processador nem se fala, às vezes até o próprio armazenamento. Isso faz com que tudo se comunique numa velocidade ordens de grandeza maior do que você consegue num processador convencional, onde tudo é separado e o que une tudo isso é o barramento da placa-mãe, mas por outro lado, como o Raul bem sofreu na pele, não dá pra fazer upgrade, não dá pra você dessoldar de dentro do processador a memória de 8 GB e botar um pendi de 32, por exemplo. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Geocast e você pode ouvir ele na íntegra no Spotify ou em vídeo completinho aqui no YouTube clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.